Esse é o 245 é o bonde pesadão Maracanau tá forte, eles passam mal Melhor tu não tentar no residencial Se botar a cara vai ver a bala comer É os guardiões do estado do bonde do RD A noite caiu, o bloco brota pesadão De 556 lotado de munição Se é pra trocar tiro, ninguém deixa pra depois Desentoca a granada e o 762 Pois no dia a dia montamos esquema maneiro O mano amou, só os braços guerrilheiro E o cabra da peste na sintonia final Tarde a R10 e o soldado de parafal O cara de anjo bota a bala pra voar Escuta a rajada da Glock do Ceará Somos fechamento GDE até o fim Mesma sintonia com o Maracanazin O irmão Apolo de PD tá palmeando Junto com o FAT, STF do mano Irmão Portugal cai pra dentro do problema Caça com o vermelho, esse é o nosso lema Tem o Zé Pequeno de 40 na rajada O irmão Coringa tá pronto pra tacar bala Junto com o NT e também o Deus da Guerra Que tem o maior orgulho de defender a favela Do Piratininga, sua mulher que tiroteio Tem o irmão Legito e também o Gato Seco Menor Poqueiral tá botando a chapa quente Tu tem que ser louco pra tentar bater de frente Tamo protegendo o império do patrão Residencial, poqueiral tá pesadão Maracanazin, quem vem contra se complica Tamo fortemente aqui no Piratininga Pazão, R&D, fortalece o dia a dia Dando condição e fortalecendo os cria Se quer um conselho, não nade contra a maré Uma vez GDE, pra sempre GDE Maracanau tá forte, eles passam mal Melhor tu não tentar, no residencial Se botar a cara vai ver a bala comer É os guardiões do estado do bonde do R&D Maracanau tá forte, eles passam mal Melhor tu não tentar, no residencial Se botar a cara vai ver a bala comer É os guardiões do estado do bonde do R&D Esse é o bonde, caçador de cor vermelho No residencial, só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho No residencial, só tem braço guerrilheiro Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GDE Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GDE Vai morrer, quem vem contra a GDE